Fala galera do AV Notícia, hoje estamos aqui com várias notícias no dia de hoje temos aí o aniversário do iRace, temos a nova lista de carros aí do V-Rally temos o update aí do Fórmula 1 2018 para o Xbox temos a entrevista com o CEO do GTR3 galera um aviso rapidinho aí, siga a gente aí no Instagram e também no Facebook a gente está postando bastante coisa lá, então segue a gente aí também para ficar por dentro das notícias do automobilismo virtual e vamos começar a falar do iRace que fez 10 anos aí no dia de ontem, no dia 27 então com certeza o iRace está de parabéns, 10 anos ativos aí melhorando a experiência, entregando uma experiência diferente aí para os simuladores evoluindo a indústria, a gente sabe que até hoje a gente não tem aí um sistema online melhor do que do iRace, entrega uma competitividade melhor que entrega um posicionamento em pista melhor que o iRace então o iRace está de parabéns, tem aqui na descrição do vídeo um link aí, um vídeo do próprio iRace para o próprio CEO, o David, dando uma entrevista aí falando sobre os projetos futuros contando um pouco da história do iRace e contando dos projetos futuros aí que é sobre a mudança de dia e noite e também falando sobre o realismo aí de danos no iRace que vai receber futuramente então dá uma dessa aí, dá uma olhadinha está bem bacana essa entrevista, está bem feitinha você vai gostar, dá uma conferida vamos falar do Verrally agora falei dele ontem, ele está aí, está prestes a ser lançado então está com bastante notícias aí sobre ele constantemente aí a desenvolvedora está soltando um pouco mais teasers um pouco mais para a galera conhecer o jogo foi confirmado aqui 51 carros de rali então são muitos carros inclusive algum desses carros são aqueles mais fracos são os de entrada tem os carros clássicos e tem os carros de topo de competição então a lista é grandiosa eu vou estar deixando a lista aí para vocês verem o link também dessa notícia está na descrição se você tiver interesse para saber qual que são esses modelos são vários modelos são bem vastos aí a opção que o Verrally está proporcionando aí para os amantes de rali está vindo para brigar com os grandes aí no off-road agora vamos falar do Fórmula 1 no Xbox One ele recebeu uma atualização aí teve bastante melhorias e correções teve atualização de vídeo da introdução do engenheiro teve atualização de carro fantasma teve atualização que estava teletransportando no pitlane estabilidade no online melhorou também a questão do chat no meio da corrida a estabilização também do jogo rodando no Xbox lembrando que o Xbox hoje o Xbox One ele tem três hardwares ele tem o FAT o Xbox One FAT o S e o X eu creio que no S e no X não tem problema nenhum rodar ele mas eu creio que no FAT que é um console de 2013 ele deve estar sofrendo um pouco para rodar por isso essas otimizações aí tendo que ser feitas pela desenvolvedora e vamos falar agora pelo mais esperado o GTR 3 já tem previsões agora acho que vai depois de 10 anos do último jogo da franquia foi o GTR 2 então é um jogo que quem teve oportunidade de andar de jogar vai ao delírio a cada vez que que escuta novos rumores sobre o GTR 3 e aqui o próprio CEO o próprio falou sobre o GTR 3 aqui ele deu mais informações sobre como eles estão estão trabalhando para isso eles disseram que eles não conseguiram aí ainda entregar o GTR 3 em outras oportunidades devido aos hardwares do console eles não querem lançar só para PC exclusivamente eles querem chegar nos consoles e a gente sabe como eu acabei de falar a gente tem algum da mesma família mas a gente tem os consoles com alguns hardwares um pouco mais ultrapassados mais antigos então essa segunda o próprio CEO é uma das maiores dificuldades aí para eles poderem entregar esse jogo no console que é a questão do limitação do hardware então eles já estão trabalhando nisso eles já estão melhorando cada vez mais para conseguir entregar o jogo com uma experiência de simulação segundo a ele aqui em todas as plataformas isso é o que a gente mais quer ele também falou que vai estar disponível aí GT3 GT4 vai estar disponível também GTE e vários outros categorias aí que englobam os carros do GT incluindo também o LMP1 também vai estar fazendo eles também fecharam com o EC então só que aqui nessa entrevista eles deixam claro que para entregar todo o conteúdo da WEC com certeza vai ser feita em uma DLC para que eles consigam trabalhar para isso agora vamos falar da data a data aí de lançamento prevista é na segunda metade do ano de 2019 então eles disseram que também depende da distribuidora e a distribuidora ali vai estar decidindo se tem muitos lançamentos em 2019 qual que é a melhor data se é na segunda parte do ano se é mais para o fim do ano mas em 2019 o GTR3 vai estar disponível para os consoles e para a PC e lembrando que isso eu fiz um resumo bem grande sobre toda a entrevista é uma entrevista espetacular aí que o Race Departamento fez então eu vou também deixar aqui na descrição o link se você quer ver na íntegra aí quer ver cada detalhe sobre essa entrevista desce na descrição e vai acompanhar aí essa entrevista que está sensacional galera eu vou ficando por aqui eu espero que essas notícias de hoje aí tenha sido útil para você se você gostou desse vídeo deixa um joinha se inscreva no canal ativa o sininho praticamente todo dia a gente está trazendo notícias sobre automobilismo virtual se você tem algum amigo que também gosta de jogos de corrida qualquer plataforma mande esse vídeo para ele eu vou ficando por aqui um abraço e fui e aí e aí e aí e aí O que é isso?